Olá, campones! Tudo bom? Estamos aqui no quartinho de Maria. O quê? Vamos ver mais um vídeo, ok? Mais um videozão naquele maipão. Sabemos que estamos comidos, mas... Estamos tentando gravar vários vídeos pra fazer. Bem bacana, relacionada a nossa vida, também a nossa nova rotina, que é uma leveira, uma loucura. Mas vamos ver vários vídeos bem legais. E o vídeo de hoje, a gente vai mostrar o enxoval de Maria, parte 1, tá? Tem muita coisa ainda que faltou comprar, muita coisa que a gente não comprou. A gente ganhou bastante coisa. E a gente vai mostrar tudo pra meter, tudo que a gente já comprou, primeiramente, né? Que a gente já gravou em vídeo, a gente vai mostrar pra meter. E como tem muita gente nova todos os dias e tudo mais, a gente vai mostrar tudo que a gente já comprou, primeiramente, né? Que eu já vi, e depois a gente vai mostrar tudo novo que a gente comprou. Mas então, tudo de novo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta muito o coração roxo, que eu quero ver a chuva de coração roxo que tá aqui, beleza? E, ó gente, segue a gente nas redes sociais, lá no nosso Instagram, que tá passando aqui na tela, porque lá no Instagram quando a gente não tá aqui, geralmente, na verdade, 24 horas a gente tá lá no nosso Instagram. Então, vamos começar mostrando, porque a gente já gravou alguns vídeos que vocês já viram e tudo mais. Esse aqui nós comprou, tá? Gente, deixa eu falar pra vocês. Foi o pai que escolheu, tá? A maioria das coisas é quem tá escolhendo a gente. Vou falar a realidade pra vocês, porque tudo que ele vê ele quer comprar. Primeiramente foi esse macacão, assim, que eu vou ligar pra maternidade. Esse aqui nós dois botou a gente ligar pra maternidade, tamanho RN. Tem esse vermelho aqui, ó, que é de blu de frio, que ele é todo detalhado na renda. Ótimo! Esse aqui é o tamanho... tamanho M. É, eu não tô comprando muita cor da RN, nem P, porque é uma coisa que perde rápido, que é uma pedrafe muito, muito rápido. Eu ia falar também que eu tenho uma sobrinha, pra quem não sabe, né, que ela tem três meios. Então, tudo que ela for perdendo, todos os presentes que eu dei pra ela, tudo que ela ganhou, vai vir pra Maria Lívia. Eu vou reaproveitar, né? Porque a gente não é break, tem nem nada. Esse conjunto aqui é que já mostrou pra vocês também em algum vídeo. Quem escolheu foi o pai também, ó. É uma blu... daqui é uma bluinha, eu escolhi tamanho M. Não. Esse daí foi ela, esse daí que eu queria. Esse aqui é uma blu... é um bole, quer dizer, né? Não pode falar blu não, porque a gente me corrija. É um bole tamanho 9, 12,5, que eu paguei 40 reais. Eu achei ele bem bonitinho, porque aqui na gola, ó, ele tem detalhes bem bonitinho. Escolhi esse. E o pai escolheu um short de triguete. Todo trabalhado, ó, no babadinho aqui embaixo. Eu acho que ele é super de praia. Eu acho que é uma bluinha mais forte, assim, de... Menina? É? Ele foi 40 reais também, tamanho 9, 12 meses. A gente não tava aproximada muito grande. Mas, gente, que a menina que ela mais tem é vermelho. Eu achei que era mesmo. É diferente. Não, é diferente. Próximo também é... esse macacão, que ela cai da maternidade, na verdade, que a gente ganhou. Era de uma turma de Jefferson, que ela também nasceu tem pouco tempo, aí ela perdeu. Aí a ágata, ó, aí a Marielis vai usar também, ó. É tudo vermelhinho. É tudo rendado aqui. Não precisa dar pra vocês verem mais de perto, ó. É tudo rendado. Aqui tem dois lacinhos, um botãozinho. É, ele veio com uma manta. Vou mostrar pra vocês. Uma manta. Tem que é que eles falam no hospital e viu o jeito que a gente recebeu. Porque a gente não gravou aqui pro canal, mas a gente gravou pro hospital. É uma manta, gente. Bem gravando. Deu em uma caixinha. Porém, a caixinha tá bem deseguardada. Aí eu tirei. Aí a mão tá detalhada aqui, ó. Tem detalhinho. E veio também com um par de uva. E veio o bolinho também. Que é o... Tudo é vermelhado. Mais um vermelho. Vestido de bolinha vermelho. Esse aqui foi a turma aí que comprou. Vestido do ano 70. Ah, eu amei ele. Não. Ele é lindo. Não, é bonito, amor. Não tô falando que é feito. Ah. Tem um negocinho ali, um sininho, sei lá. Um vinhentinho. É, um vinhentinho de coração. Eu que comprei. Eu achei esse vestido muito lindo. Eu não gosto de nada. É muito colorido, sabe? Mas eu vi esse vestido aqui em vermelho. Aí eu vi... Aí eu vi Maria ali. Aí andando, correndo. Ela chegou a bonitinha. Aí eu comprei. Esse aqui eu paguei 70 reais. É de tamanho um ano, tá gente? Tô comprando coisa pra eu dar bastante. Agora o próximo. Vocês vão achar que a gente tá tá comprando coisa. Aí tá feitando no futuro. Não agora. Porque no agora vai crescer muito rápido. De bolinha também. Esse aqui foi a vó que deu. Será que vocês não acham a gente velha? Não, mãe. A gente não gosta de treino que tá um tal. Então de bolinha é bonitinho. Ó, vestido de bolinha. Mostra o detalhe. Ele é todo cheio de flor aqui. Eu te mostro. Flor? É, aqui na frente. Não sei se vocês vão conseguir viajar. Mas aqui tem uma florzinha. Aqui ó. Ele é muito bonitinho, gente. Parece que ele é feio ali no vídeo. Mas não é. Ele é muito bonitinho. Porque tem esse detalhezinho aqui de flor. Daqui foi minha mãe que deu. Vamos lá. Pronto. Esse daqui você já viu. Esse daqui eu comprei na C&A. Na C&A que é Itmaria. Itmaria. Itmaria, mamãe. Paguei R$23,00. Tamanho R$6,00 e R$9,50. Ai, gente. E agora o pai que vai mostrar. Porque foi ele que escolheu. Mas daí foi pro que eu falei. Esse aqui foi você. Foi eu? Esse aqui foi o que era lá. Ele que escolheu. Olha tipo uma linda. É tipo um macacão. É um macacão. Um macacão. Parece aquela luba de escola dos Estados Unidos. E desse é uma blusa. É uma blusa que ela sai. Uma blusa não. Bola encabelada. Ela é removida. Você já vai usar só as blusas. Se não, você vai usar o macacão com o outro. Aí tem uma florzinha ali. Outro negócio pode usar. Esse aqui foi muito lindo também. Esse aqui é tamanho pequeno. Vou usar até não tremar. Próximo. Vocês já viram também uma toalha de banho. Deixa eu chegar um pouco mais perto. E ela é dois pulos. Eu amei esse material. Uma manta. Gente. É uma manta de abril francês. Eu sei que vai dar de merda. De urquinho também. A pegar que o tema do quarto da Maria não vai ser de urso. Tá? Eu tô dando spoiler. Ele é todo trabalhado nas laterais. Todo trabalhado na lateral. Muito, muito, muito bonito. Foi que Maria ganhou da loja. E essa loja aqui é a mesma loja que eu comprei essa toalha. Esse material aqui, gente. Como da toalha. Como essa manta. Essa manta. Porque não é manta. Não sei o nome disso. É uma manta. É da loja Ed Baby. É a marca que a gente comprou. Que a gente gosta bastante. E aí depois eles mandaram vários precebidos pra Maria. Ó. Ed Baby. Até entrar no Instagram lá que vocês vão encontrar aqui. Um monte de coisa bonita. Esse aqui é uma toalha de banho também, ó. Ó. Agora dá pra focar melhor. Ó. Sabe aquele azulzinho também? Ela é igual a outra. Porém a outra é com um tecido um pouco mais grosso. Toda trabalhada no detalhe na lateral. Porém esse aqui é tal de dois fogos, tá? É aquela toalha de banho mais simples. A próxima daqui também é o kit que veio junto. Um babá... Hum... Qual o nome disso? Um bababa. Você vai? Pão de boca. É um pão de boca. Também ele é todo detalhado, ó. Na lateral, ó. Esse aqui eu não vou abrir porque é pano de bolsa calafrado ainda. Mas é três paninhos. Então é simples. Eu não... Eu não queria comprar assim, mas eu comprei. Só pra quando ficar em casa mesmo. Mas eu quero comprar um mais bonitinho. Tá? Ó. É de urquim também. A maioria é de urquim. Urquim rosa. É bem difícil comprar enxoval. É... Quem se rosa? Roupa é de que acontece. Agora enxoval é difícil. Então eu não vou abrir porque... É muito chá de dobrar. Eu tentei dobrar e não consegui. Mas eu vou montar pra vocês a barra. Esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? É muito ruim esse aqui. Dobrar depois. E tá pronto. Esse aqui é aquele trem que vai no beito. Que é um kit beito. Trem? Não kit beito. É o kit lentol. Esse aqui é a parte de cima, né? O lentol. Todo também trabalhado no moldado. Então a parte de baixo que é muito lindinha. O elástico, né? Que eu vou botar no colchão. Eu não vou abrir também porque é horrível dobrar elástico. Esse aqui a gente já mostrou em vídeo, mas a gente não vai abrir também. Esse aqui é coelho. Flanelado. Depende de qual o que eu te chamo. É o coelho. Ó. É um pano bem grande, sabe? Aquele pano... Tá em qual o coelho? Não, né? Tá em qual o coelho. Tá em qual o coelho. Tá em qual o coelho. É. Tá em qual o coelho. É. Tá em qual o coelho. Esse aqui, gente. É aquele pano grandol, sabe? Quando você vai amamentar a criança e tampa o peito. Ou se não, por exemplo, quer botar criança pra dormir ou pra voltar. Enfim, depende. Próximo. Eu comprei um kit meio. É bem simples esse kit meio. Ele é branco, amarelo. Amarelo. Só as maelinhas assim. É. É ali pra ficar em casa. Branca, amarelo e rosa. Aqui é pra ficar em casa. Fazer R$15. É uma aninha pra maelinha dormir. Uma aninha. Depois a gente vai comprar outra também. Porque isso daqui é bem simples. É até que o material dela não é tão boa igual a outras marcas que a gente viu. Aqui na nossa cidade tem pouca opção demais em questão de comprar coisas de bebê. Então a maioria das coisas que tem, tipo assim, é bem simples que tem aqui. Então quando a gente comprar outras coisas. A gente vai pra outra cidade. Que mais bonitinho. Que mais foi. A gente tem que ir pra outra cidade. Entendeu? Então a maioria das coisas que a gente tá aqui foi essas que a gente comprou aqui. Algumas coisas. E é isso. E ganhou. Pera. Essa aqui é uma aninha. Ó. Pra ela dormir. Também tem como botar chupeta. Então bota chupeta aqui. Porém o material não é muito bom. Igual outras marcas que tinha na loja. Mas por que eu peguei essa daqui? Por quê? Vocês podem reparar que tudo é de urto, né? Apesar que o quarto dela não vai ser de urto. Então ela tá ganhando bastante coisinha de urte. E eu gostei do urtinho. Mas faz sentido. É um pequeno. Só um spoiler. Mas enfim. Então vamos mostrar os sapatinhos que Maria ganhou lá da loja da Maglum. Vou tirar também aqui uma escadinha aqui embaixo. Vários sapatinhos. Olha. É entre eles. Ó o primeiro. Esse aqui. Ai já focou. Primeiro sapatinho da loja Maglum. Eu não vou falar os tamanhos. Porque já continuou toda a caixa. Eu não vou saber o tamanho. Mas então vários tamanhos. Tem esse aqui que é bem bonitinho. Tá bonitinho. Vai botar o nosso próximo. Olha. Esse aqui. Que é a aruginha. Rosinha. Epa. Você mostrou bem? Do mesmo estilo que já mostrou. Porém na cor branca. Na cor creme. Vai ter aruginha. Tem um detalhe dourado. E outro aqui. Na cor branca. Aqui. Os três é iguais. Os três. Porém de cores diferentes. Tem esse rodinho aqui. Temos trabalhado na pedraria. Aí tinha mamãe não aguenta. E olha o tenizinho do arco iris. Ela ganhou um tenizinho também. É um altar. Altar. Minha filha tem um altar juntar. Altar é rosa. Arco iris. Próximo é uma capatilha. No tom branco. Olha que linda. E ela é toda brilhante. Está na lateral. Aqui é igual o primeiro que já mostrou. Porém ele é branco. Eu trabalho na pedraria. De dedinho. Tá gente. De dedinho. Não aguento. Mas eu troco um líquido de gelo. Vai amor. Olha aí. E eu acho que esse aqui é o último. É. Aqui ó. Um tenizinho. Prateado. Naquele naivinho. Onde está naquele naivinho. Top. 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 No trabalho acabou gente. Deixa eu ver. Eles mandaram outros sapatos também. Porém foi tamanho um pouquinho maior. Pra quando ela tiver mais de três do mês. Então eu vou mostrar mais depois. Esses sapatos. Esses daqui são os sapatos que elas vão usar por agora. Agora, de 0 a 2 meses, de 2 a 3 meses, um dia de antes, a tia não tá em brecha. Ó, gente, vou mostrar pra vocês alguns lá que ela ganhou. Esses três aqui, quem deu foi a minha sogra, um vermelho. Tá vendo que o tamanzinho dele já é maior do que o dos outros? É pra quando ela usar, quando ela tiver mais tempo. Não vai ser por agora. Então, um vermelho, um preto, que é bem gigante, e um verde. Minha sogra que deu. Todos de elástico, tá? Na sua cabecinha. Esse daqui, eles são todos pequenos, ó, um tamanho um pouco menor. E várias cores, ó, o lilás é lindo. Eu amei esse aqui, que vai super combinar com o macacão, RN. E esse daqui, quem deu foi a tia, né? A tia Leitícia, que deu tudo isso aqui. Então, algum dos lápis que Maria tem, ela vai ganhar bastante, porque... Pensem no povo que gosta de lápis, é a família de Jeff. Então, é algum dos lápis. E é isso, esses foram os últimos. Ah, não, tem uma coisa ainda pra gente mostrar, não. Já tá esquecendo. Ah, é, o bris de bó. O bris de bó que você queria comprar. E, por último, pra encerrar. Já com chave de ouro. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui que chama um ninho. É um ninho, né? Um ninho redutor de peço. É um ninho. E o Jefferson, gente, viu que aqui? Ficou doido, gente. Eu pensei que eu ia ser a doida de querer ver a cor de comprar, mas não. Aqui, quem tá tendo esse tipo de gente é o meu marinho. É um ninho, que também não é do todo, não é do todo o quarto. Mas, enfim, vai ter alguma coisinha, enfim, que a gente vai colocar. Mas vai combinar, ó. É, vamos ver com o projeto, que o projeto ainda não ficou pronto. O negócio é que o boteu e comprou. É um ninho, ó, bem confortável. Ó. Aqui é, não tem que querer. Tem um acolchonamento bem fofo. Vem o travesseiro também já com a capa, ó. Todo detalhado de vinho, todo trabalhado. Bem acolchonante, tem esse detalhe aqui na lateral, ó, de renda. E também vem um murqueteiro. E ele é um murqueteiro. Então eu posso levar a carne da minha mãe e botar a Maria lá aqui dentro. Em vez de botar na cama, no sofá, no carrinho, eu posso levar, botar em cima da cama aqui. E ela dormir tranquilamente. Não fofoca. O bicho não vai morrer dela. A gente queria viajar também e levar pra um lugar que a gente gosta muito, né? De marco, de forense, da capa, de viva. Por falar em viagem, ó, mês que vem tem viagem incrível, tá? Então vai sair mais ou menos uns 3 ou 4 vídeos aí de viagens incrívelmente. Um lugar que vocês conhecem e é um paraíso. E é isso, né, meu amor? E agora a mamãe que lute aqui. Pra arrumar que o pulo, né? E aí, depois a gente vai gravar o vídeo aqui. Depois desse vídeo aqui, a gente vai começar com o vídeo aqui. Ai, vocês vão ver. Ai, Deus. Enfim, meu coração chega acelera. Não é, não é nem ver minha filha, não. É outra coisa, ó. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Enfim, só acompanha o vídeo amanhã ou talvez depois de amanhã, beleza? Mas eu tô de coisa, né, eu vou arrumar agora. A mamãe que lute. A mamãe que lute, o papai vai ajudar também. O papai vai guardar o capa, o papai vai pendurar o corpo. O papai tá dando trabalho em conjunto. Não, amor. É porque eu tô ocupado. Você tá ouvindo? Não, agora a gente vai um tapoente na rua. Tá, não tá por isso mesmo. Então, a gente vai uma de noite, não tem problema. Tá, ó. Então, a gente vai uma das coisas que a gente tá comprando pra Maria, a gente vai comprar. A gente tem muita coisa aqui, é só um básico. É, fora depois, tipo assim, a gente vai comprar, tipo assim, coisas mais sofisticadas, tipo assim, de roupas mais estilistas e tudo mais. A gente tá evitando de comprar muito roupa, tipo assim, muito... Muito pequena, a gente não quer comprar roupa pequena. É, a gente gasta, tipo... Muito caro. Muito caro com uma roupinha RN pra, tipo, usar muito pouco. Dá dois pés, entendeu? É, entendeu? Então, as coisas que a gente vai gastar mais vai ser, eu acho que... Enfim, é o seguinte. Tudo que a gente tá comprando, a gente tá usando cartão PAN. A gente tá usando cartão de crédito. Eu fazia tempo que eu não conseguia limite, nem a Caroline. Então, a gente conseguiu um limite top demais no cartão PAN. Então, se você quer um cartão de crédito com limite... Cara, ó, a gente vai tá liberando aí 20 cartões de crédito. Banco PAN, falou, ó, Jeff, divulga lá. Vou tá liberando 20 cartões de crédito, Banco PAN, pras primeiras pessoas que baixarem o aplicativo e abrirem a sua conta. Ou seja, você vai criar a sua conta, que é muito rápido, em menos de 5 minutos. Você vai solicitar o seu crédito e aí você vai poder fazer várias compras. Cara, enfim, até fazer empréstimo lá, até. PIX, enfim, sem anusagem. Tá no gratuito, FGTX, tem também. E é isso aí. E aí eu falei que tá na promoção, porque você coloca 30 reais de crédito dentro do aplicativo do Banco PAN e ganha mais 30. Então, cara, você ganha, você coloca crédito e ganha o dobro. Ganha o dobro. Fora outros benefícios que você vai ver quando você baixar o aplicativo, beleza? Segue a gente no Instagram, que a gente tá passando tudo lá 24 horas por dia. Sério, vai, sério. Comenta muito o coração roxo, dá like, se inscreve nesse canal, compartilha aí pro seu amigo, enfim. Só vem, Marielina, e aí, 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 aí. Opa, dinheiro caiu na conta. E é nóis, ó, quer aprender? Linho também tá na descrição, vai lá. Claro, é pra cima.